Olá, olá minha gente do canal Parafusando Ideias! Estou aqui no terminal da Praça da Bíblia, tá? Hoje são 11 de fevereiro de 2021, 10h20 da manhã. E eu quero trazer aqui pra vocês, né, o BRT aqui na plataforma aqui da Praça da Bíblia. Vamos filmar a plataforma da Praça da Bíblia, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o BRT, o ônibus de trânsito rápido, né? Agora eles estão estendendo, né, o BRT Norte e Sul e está ficando muito bom. Goiânia, transporte está melhorando, cada dia mais e mais. E aí eu vou trazer aqui pra vocês o terminal da Praça da Bíblia. Vamos lá, virar a câmera aqui pra ficar umas imagens melhor. Muito bem, minha gente do canal Parafusando Ideias! Olha aí pra vocês verem que imagem! Terminal da Praça da Bíblia é um terminal já antigo, né? E precisando aí de uma reforma. Olha aí o BRT. Que legal, que legal! E agora, né, com a ampliação Norte e Sul, vai ficar melhor. Muito bem, minha gente, estou fazendo esse vídeo aqui, porque o policiamento está aqui hoje e eu posso gravar tranquilo. No dia 22 de maio de 2020, eu fui assaltado, tá? Estava fazendo uma gravação e aí o policiamento está aí, ó. Estava fazendo uma gravação e aí o menino roubou meu celular. Mas agora está tranquilo, posso filmar tranquilo, tá? Agradecer a todos aí que assistem o canal e agradecer também a todos os novos inscritos que estão chegando, tá? Pro lado de lá, a gente vai para o Padre Pelágio. O destino pra lá é Padre Pelágio, tá? Terminal Campinas e aí por aí vai. E do lado de cá, Terminal Novo Mundo. Aí o BRT. E aí a Passarela, né? Do BRT. É isso aí. Minha gente do canal, você que é visitante, está chegando aí no canal, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, acione aí o sino das notificações. Aí a gente tem aqui o lado de desembarque, o lado esquerdo aqui é desembarque e o lado direito é embarque. Aí aqui desembarque, quem vem do novo mundo. E aqui embarca para o novo mundo, tá? E do lado de cá, o lado esquerdo é quem desembarca, que vem do centro. E o lado esquerdo é o lado esquerdo. E o lado direito embarca para o centro. O que vem do centro. O lado esquerdo é o lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado esquerdo. Hoje são 11 de fevereiro de 2021. manhã de 2021 aproveitando para fazer esse vídeo eu vou montar dois guarda-roupas no setor Negrão de Lima e eu vou pegar o ônibus bem ali onde está aquela galera ali, onde eu vou pegar o ônibus para o Negrão de Lima 263, aproveitando eu estou aqui fazendo esse vídeo trazendo aqui para vocês o BRT a plataforma a passarela aqui do BRT na Praça da Bíblia e agora ficou fácil pôr crédito nas carteirinhas porque agora chegou as máquinas né para colocar em crédito você coloca o dinheiro e você debita no cartão fácil aí ó recarregue seu cartão aí coloca o cartão aqui ó e você faz a recarga da sua carteirinha não havendo mais necessidade de ficar comprando vale transporte aí aqui o cartão fácil né ele vai aqui ó é isso aí minha gente do canal eu vou correr porque o meu ônibus está chegando aí ó vou pegar esse ônibus aí e espero que vocês tenham gostado do vídeo vou pegar esse aí ó 50 309 até logo a todos e fiquem todos com Deus deixe aí o seu like e o seu gostei fui tchau